Bom dia, criançada! Bom dia! Olha a galerinha aqui, gente, olha! Cheio de saúde. Estou com 48 dias. Olha que delícia. Dá vontade de ficar com todo mundo. Ninguém vai embora, vai ficar todo mundo aqui comigo. Haja dinheiro pra comprar ração, hein? Veterinária. Limpar o cocodinho. É isso aí, pessoal. Muito bom, hein? Olha o gigante ali, ó. Dá um tchau pro pessoal. Fala tchau, galerinha! Tchau!